Fala galera, beleza? Aqui a Carbon Sports trouxe para você mais uma novidade. Essa daqui vai especialmente para as meninas, tá? É uma Oji Float, uma bicicleta mountain bike aro 29 com grupo Shimano de 21 velocidades. Essa bicicleta já é uma bicicleta bem versátil, bem bacana e com uma excelente relação de custo-benefício, R$ 1.799 em 12 vezes sem juros. É uma bike que se você quer fazer algum passeio interno na cidade, se você quer passear no parque e quer fazer alguma trilha leve, você pode utilizar essa bicicleta aqui. Ela já tem uma geometria bem bacana para as meninas, facilidade de subir, essa curvatura no down tube, no quadro dela, no top tube, já facilita bastante as meninas a acessarem a bicicleta, né? Sistema de marcha de 21 velocidades, toda a troca dela é no Rapid Fire, tá? Então sistema de troca muito rápido, muito leve, muito preciso, conforto da suspensão, já é uma aro 29, então ela já tem um conforto por si só, por questão das rodas serem maiores. É uma bicicleta bicicleta relativamente leve, tá? É uma bicicleta com 14 kg, sistema de freio a disco dianteiro e traseiro, eixos de blocagem normal, facilita o transporte, se você quer transportar dentro do carro ou no rack de teto, que precisa tirar a roda, ela já te dá essa facilidade, tá? Essa bicicleta, ela vem com quatro opções de cores e dois tamanhos, tamanho 15,5 e tamanho 17. Essa bike você também encontra no site da Carbon, www.carbonsports.com.br. Se você tiver alguma dúvida, precisar esclarecer alguma coisa com relação a frete, envio, configuração de cor e tamanho, tem o nosso atendimento via WhatsApp, que fica no 41 987067112, tá aparecendo aí pra vocês na telinha. E se você é de Curitiba e quer vir conhecer essa bicicleta pessoalmente, vem até a Carbon, rua Desembargador Westphalen 2063, beleza? Mais uma coisa muito importante, comprando essa bicicleta também tem brindes exclusivos da Carbon. Então vem pra Carbon, galera!